A avenida que divide os bairros Parque Flamboiã, em Goiânia, e o Parque Trindade, em Aparecida, virou terra de ninguém. A falta de iluminação é só um dos problemas para quem passa todos os dias por lá. Pegar ônibus, por exemplo, também virou dor de cabeça. Os moradores estão na bronca, o povo está reclamando, e o repórter Elias Júnior foi até lá conferir o problema. A escuridão é tão intensa que um telespectador resolveu enviar um vídeo para o WhatsApp da TV Serra Dourada reclamando da situação. Esta é a Avenida Bela Vista, na divisa do Parque Trindade e Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia. Seis portes queimados, e desde 2019 que eu tenho lutado, protocolado, e até hoje não consertaram, não trocaram as lâmpadas. E eu estou justamente num ponto de ônibus sem cobertura. Esse local já tem muitos acidentes e muitas pessoas já perderam a vida nessa curva. Os carros descem em alta velocidade, não respeitando os limites. Pedimos socorro! O João conta que por causa da escuridão, muitos acidentes têm acontecido no local. Aqui precisam mesmo de uma iluminação, porque não tem. E acidente aqui, quase todo dia eu vejo acidente aqui. A vida do ciclista aqui não é boa, não. No escuro não tem iluminação aqui, olha lá no posto, você vê, não tem iluminação. E se vir de lá no escuro, aqui não passa quase ninguém de noite não, porque fica com medo. Você já viu um acidente aqui? Já, aqui, bem aqui. Já vi ali em cima. O que aconteceu com o ciclista? Ele vinha descendo e foi virar aqui e o carro veio e bateu na traseira dele, do bicicleteiro. A bicicleta é o meio de locomoção usado pelo Gabriel para ir ao trabalho. Ele conta que foi parar no mato para não ser atropelado. Passou riscando já, me pegar já. Muita vez já entrei nesse mato aí já. Entrei mais duas vezes já entrei nesse mato aí riscando de levar um acidente. Muita vez aconteceu isso já. O Yuri não teve a mesma sorte. Ele chegou a ser atingido. Semana passada, eu estou atropelado aqui nessa bachada. Eu estava vindo trabalhar, aí o carro estava vindo rapidão, não viu. Aí ele freou. Aí eu também freiei a bicicleta. Até estragou meu freio, porque eu freiei demais. Aqui é ruim de passar de bicicleta. A Avenida Bela Vista fica aqui na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Desse lado, Aparecida. Desse lado de cá, Goiânia. Mas o problema é comum. Falta iluminação dos dois lados. Do lado de cá, a gente vê postes, mas nem luminárias. Aonde tem luminárias do lado de Aparecida, não funciona a iluminação. É um cenário assustador, né? Desde 2010, que eu moro aqui em Aparecida de Goiânia. E essa iluminação aqui nunca existiu praticamente. Em 2019, colocaram aqui alguns postes, né? Mas funcionou apenas por dois meses. Já entrei em contato por várias vezes com a prefeitura de Aparecida. Me deram protocolo. Prometeram o que arrumar. Uma, duas, três vezes. Veio a pandemia. Passou a pandemia. E nada resolveram. Do lado de cá, do lado de Goiânia. Nunca nem sequer colocaram haste, né? Nunca teve lampo nesse lado de cá. E a gente fica aqui, pagando caro na conta de luz, sem ter direito a uma iluminação digna. O Marisandro reclama do perigo enfrentado pelos pedestres. A situação do pedestre, ou seja, não só o pedestre, os outros transeuntes, ciclistas, motociclistas e até veículos, fica complicado. Por quê? Junta tudo em um só momento. Não tem iluminação, é tudo escuro, não tem conservação. E isso causa um grande risco para toda a população em geral. Esperar no ponto de ônibus, que já nem tem banco e cobertura, é sinônimo de perigo. Para pegar ônibus aqui, não tem como. As pessoas, escureceu, é muito escuro, não pega ônibus. Você entendeu? É muito perigoso. Eu tenho uma empresa aqui na frente, toda vez que eu estou fechando, tem pessoas aqui no perigo. Eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato, gente. Ulisses, vocês querem esse problema resolvido? Nós queremos a solução, tanto pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, como pela Prefeitura de Goiânia. Está fácil resolver a situação. Basta o poder público querer, porque solução existe, mas basta querer. Olha, a verdade é que parte do poder público tem que parar de brincar com a população. Sabe do problema sim. E é um problema de todos nós. A população também tem responsabilidade e cumpre o seu papel, porque está reclamando. Só que até agora não está dando efeito. Os vereadores já pediram aí para as prefeituras resolverem esse problema? Pediram? Então manda o ofício para nós, que a gente faz questão de mostrar aqui. E tem mais gente envolvida, mais órgãos. E nós fomos atrás. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia disse que vai encaminhar uma equipe de manutenção até o endereço para fazer a troca de lâmpadas e uma revisão nos outros problemas. Até aí tudo bem. Sobre a falta de postes de iluminação, a Equatorial esclarece que em casos de iluminação pública é necessário que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana solicite o projeto de instalação para a companhia. Aí a gente foi atrás da CINFRA, então, que disse que uma equipe vai hoje à noite na Avenida Bela Vista fazer uma vistoria para apurar a necessidade de novos postes para início de processo junto à Equatorial. Sobre a falta de cobertura nos pontos de ônibus, que é uma vergonha não ter cobertura nesse ponto aí, a CMTC disse que é de responsabilidade do município. Já a CINFRA disse que não recebeu nenhum ofício da CMTC para fazer esse serviço. Precisa receber ofício? Está na cara aí a falta de responsabilidade de vocês? Sobre a roçagem do mato, a Comung informou que vai mandar uma equipe no endereço citado na reportagem. Lamentável problemas básicos, básicos que serem tratados com tanta... Está nem aí, sabe? Parece para a população. A gente vai lá, cobra, pede e espera uma resposta aqui no Jornal do Meio Dia. É muito descaso, né? Aquele nosso entrevistado, ele foi até compreensível, dizendo que passa a impressão de que o poder público não quer, que basta querer para executar o serviço. Não, não é. É obrigação dele, é uma questão de lei. Mas o jogo de empurra está tão grande que é desanimador. Daqui a pouco os moradores serão os principais culpados por terem escolhido viver aí. Só que lá no final do mês, no final do ano, eles são obrigados a pagar impostos. E em contrapartida, não tem o retorno por benefícios.